Fala aí galera, ai acha que eu recebo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado, o segundo vídeo do dia e hoje a gente vai continuar no mesmo assunto que a gente tratou já no primeiro vídeo do dia. Se você não conferiu o link vai estar aqui na descrição, tá sempre aí o link dos últimos vídeos, porque como vocês sabem eu tô postando muitos vídeos nesses últimos dias, porque tem muita coisa de código saindo. O primeiro vídeo de hoje foi mostrando todos os Killstreaks, tanto de Assault quanto de Support que vão estar presentes no Code Ghost, certo? E como vocês sabem, além das classes de Assault e Support, existe também a classe de Specialist Strike Package, ok? Onde as recompensas são Perks e não Killstreaks em geral, certo? E esse vídeo que eu vou fazer aqui agora é pra falar sobre a classe de Specialist, beleza? Eu queria muito que o Specialist voltasse, eu gostava muito do Specialist no MW3, felizmente eles voltaram com isso, Porém existe uma grande diferença no número de Perks do jogo, né? Agora no Code Ghost a gente tem um total de 35 Perks, sendo que nos outros Codes a gente tinha um total de 15 Perks, né? Eram 5 Perks por cada Tier e eram 3 Tiers no total. Então era menos da metade do número de Perks que a gente tem atualmente. E o que acontece? A Infinite Ward não explicou ainda pra gente, não deixou claro como que vai funcionar o Specialist Strike Package. E lá no evento de revelação do modo multiplayer, o jogo tava jogável, mas tinha muitas coisas bloqueadas, Dentre elas o Specialist Strike Package, então a gente não tem informações nem de quem jogou o jogo de como que o Specialist vai funcionar. No entanto a gente já tem imagens, então a gente consegue começar a especular alguma coisa. O que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês hoje é uma cena da parte da live stream, né? De revelação do modo multiplayer, quando o Mark Rubin tava explicando um pouco mais sobre o novo sistema de criação de classe, certo? Cês tão vendo a imagem aí de fundo? Cês podem perceber que tem a classe do cara todo bonitinho ali, ó. E ali embaixo, no canto inferior esquerdo da imagem, tá escrito Strike Package Specialist. Certo? Cês podem ver que mais embaixo tá escrito Bonus at 8 kills, né? Ou seja, bônus é quando você alcançar 8 kills. E tem um total de 8 quadradinhos ali embaixo. O que dá a entender que, muito provavelmente, quando você alcançar o Specialist bônus no Code Ghost, você não vai ganhar todos os perks do jogo, e sim 8 perks dos quais você vai selecionar antes de entrar na partida. Certo? Eu acho que soaria muito overpowered se o Specialist te desse todos os perks do jogo, porque nesse jogo a gente tem um total de 35 perks, cara. Então ia ficar muito poderoso o seu soldado, você ia ter um poder, você ia ficar muito invencível, certo? E pra balancear isso, eu acredito que a Infinite Ward fez esse sistema. Você deve funcionar da mesma forma que funcionava antes. Com 2 kills você ganha o primeiro perk adicional, com 4 você ganha o segundo, com 6 você ganha o terceiro, e com 8 você deve ganhar os 8 perks do qual você selecionou. E aí, fazendo uma conta rápida, se realmente for funcionar assim, de você ganhar no máximo 8 perks através do Specialist Strike Package, a gente poderia chegar em um total máximo de 17 perks em um único personagem. Por quê? Porque como eu já trouxe a informação pra vocês, o sistema de perks do Black Ops 2, do Code Ghosts, esse ano, vai funcionar diferente, né? Ele funciona basicamente em um sistema de Pick 10, só que na verdade não são 10 pontos que você tem pra gastar, são 8 pontos só para os perks. Cada perk tem o seu custo, certo? E você ainda pode abrir mão da sua granada letal, da sua granada tática e da sua arma secundária pra ganhar mais 3 pontos pra você estar gastando em perks, totalizando um total aí de 11 pontos, certo? E aí, se você for olhar, a gente tem um total de 7 perks nesse jogo que custam 1 ponto apenas. Então, se você pegar todos esses perks, você vai ficar sobrando ainda mais 4 pontos pra você, aí você pode pegar mais 2 perks, que custam 2, dando um total de 9 perks já, certo? E aí, com o Specialist Strike Package, se você alcançar o Specialist Bonus, você ganharia mais 8 perks no caso, totalizando 17. Se, então, realmente funcionar como eu tô falando que vai funcionar, como eu tô supondo aqui, isso aqui é só rumor, tá? Não é certeza que vai funcionar assim, ok? Mas se funcionar assim, o número máximo de perks que a gente poderia ter é 17. O que, ainda assim, é mais do que no MW3, porque, como eu falei, o número de perks total do MW3 eram 15, certo? Então, ainda assim, a gente ia ficar com um soldado bastante poderoso no Call of Duty Ghosts. Então, é basicamente isso. Esse é o rumor até então. Não tem nada confirmado. Eu acho que a gente só vai saber como funciona o Specialist Strike Package mais pra frente mesmo, né? A gente vai ter a confirmação oficial do MW3 só mais pra frente. Por enquanto, é tudo especulação, mas eu acredito que eles não vão dar todos os perks pra gente, não, certo? No mais, é isso. Se você tem alguma ideia, alguma colaboração aí, deixe nos comentários o que você acha. Não esquece de conferir os últimos vídeos que eu venho trazendo pra vocês. E eu gostaria, claro, de agradecer o feedback de vocês. Eu tô me esforçando bastante pra trazer todos os vídeos e vocês estão dando um feedback excepcional. Isso me motiva cada vez mais a continuar fazendo os vídeos, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like se o seu favorito. E é isso aí. Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até mais.